Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho 2.0 e nós temos um problema aqui, um problemássimo para falar a verdade, deixa eu até pausar aqui, temos um problema alimentar na base, eu me toquei que eu deixei por diversas vezes a colheita de acontecer do arroz e eu já não estava muito feliz já com a Lace já e ela está me dando muito trabalho, então o que eu vou fazer? Eu vou matar a Lace, deixa eu liberar aqui os itens dela e deixar ela morrer, aqui não brinca em serviço não, pode largar, larga a arma também, larga tudo, porque aí já fica para o próximo colono, talvez eu mate até o prisioneiro, estou pensando seriamente porque, deixa eu ver aqui o que ele tem de bom, a Lace tem fabricação 6.5, mineração 4 e tiro 10, esse aqui não tem tiro, ele tem até um corpo a corpo ali, mas ele vai morrer também, vai morrer também, é bom que o Randy dá uma forguinha para nós no próximo ataque, dois colono morto, não, não é desistir não, vai liberar, já quero começar assim, já mandando dois para o espaço, soltei todos os itens, soltei, já fica por aqui já mesmo, na verdade já fica aqui né, e aí depois o mecanoide vem e enterra, eu já quero fazer mais duas, dois túmulos, vai dar um debuff né, claro, mas não se faz omelete sem quebrar os ovos, eu estava querendo já, começar a pensar no, aí saiu, beleza, larga os itens, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, larga tudo, me dá minha boina, pegou minha boina seu pilantra, larga tudo, isso, agora vem para cá, vem para cá morrer com honra, certo, beleza, esses negócios aqui não estão sendo derretidos, acho que está fora da área né, está fora da área, só vai até 21, aumentar aqui para 33, deixa eu ver já que ficou 33, tá bom, está dentro da área ali de guardar as coisas, a Layce caiu ali, enquanto isso, enquanto dois colonos estão morrendo, vou falar nada viu, vou falar nada, vou acelerar um pouco aqui, isso aqui não precisa mais, é, se você quiser botar para permitir de novo, tem uma ordem tá, de permitir de novo aqui ó, na parte de ordens, morreu, é aqui ó, permitir, aí permite tudo de volta, e aí os robozinhos vão guardar agora as coisas para nós, porque deve estar quebrando tudo né, inclusive a Ana, ela tem que equipar essa arma aqui, porque ela, essa arma tem mais alcance, vai ser melhor aqui para nós nesse, essa kill box entre as, mesmo com essa aqui sendo boa, ela tem mais precisão né, o rifle de carga tem mais, tem mais alcance, certo, constrói aqui Ana, já para enterrar, ela está vindo construir, tá né, vamos dar uma ajeitada aqui nos trabalhos, deixa eu ver, a Ana já está aqui com agricultura e, deixar no 1, e o Fábio, ele vai ficar na agricultura, no, sem, ele não colhe tá, mas ele planta, porque plantar não precisa de habilidade, né, mas para colher é bom ter habilidade, então deixa a Ana na colher, está fazendo isso, provavelmente, matando né, esses dois colonos, provavelmente o próximo ataque vai vir bem suave, e, e é provável que o Randy tente mandar para a gente um colono, né, eu acho que não dá para fazer nenhum festival, por causa de temperatura, é, temperatura, não vai rolar, tem que esperar passar o inverno de novo, então, vamos passar mais um inverno aí de perrengue, acho que já já eles vão enterrar os corpos já, a família feliz, né, reunida e feliz, enquanto os colonos, essa porta aqui eu vou manter aberta, aí pronto, pronto, agora tem dois túmulos, provavelmente já já os mecanoides vão lá guardar, e a respeito do mecanoide, né, que eu queria ter desativado ele, era só clicar com o botão direito, né, no mecanoide, olha lá, desconectar do limpador, é que, é que eu não estava com o, o, a Ana selecionada, tá vendo, se eu selecionar qualquer outro colono e tentar clicar com o botão direito, não tem interação, tem que estar com a Ana selecionada e clicar com o botão direito, aí eu consigo desconectar o, o, o limpador, vacilos, né, vacilos, já falei, já, às vezes a gente esquece das coisas simples, mas era porque ela tinha que estar selecionada, tá, aí vai derreter essas coisas aqui, e aí eu quero começar a pensar já em um, em, em tanque, né, começar a tancar, então, eu acredito que o que a gente tem de melhor atualmente para tancar, né, porque colonos são bons para tancar a ação, mas se tiver bem equipado, tá, mas eu acho que dá para a gente começar já a pensar em fazer os mecanoides mais avançados, então vou fazer aqui o scanner suave de subnúcleo e o gestador grande de mecanoide, vou colocar um aqui e um aqui, né, aproveitar esse monte de coisa aí que eu tenho para, para ser utilizado, agora tem comida para, para eles, tá tranquilo, a Lacey não vai ser enterrada, não, ela tá indo, boa, dá até para fazer um funeral, não dá não? Minha cerimônia de funeral, opa, cápsula de carga, o que que é isso? Jade? O louco, send Jade? Transporta isso aqui, e transporta isso aqui, e caramba, ficou coisa aqui no chão, tá estragando, certo, o Fábio tá descansado, vai lá Fábio, busca as coisas, picape, aí, o restante, os mecanoides vêm pegar, ô, vai ignorar? Ai, que eu tô carregando, né, ah, já perdei, eu prefiro levar o plástico de aço, que é mais valioso, o aço os bichinhos vêm pegar depois, deixa eu tirar essa missão aqui de, ô, deixa ele pegar mais as que eu vou precisar, né, vou precisar, show, e aí eu quero já começar também a pensar no meu, em, na minha área de convivência, ó, está, acho que tem material para construir tudo, pelo visto, deixa a menina trabalhar, deixa a menina trabalhar, né, porque muitas vezes, né, a galera fala, ah, não, não posso perder colono, às vezes perder colono é bom, gente, às vezes perder colono é bom, vai te ajudar num próximo ataque, poderia ser muito pesado, né, pode ser que venha uma coisa melhor, né, porque os dois também não era tão bom assim, não, o traste ganancioso lá da, da laser ia me atrapalhar muito, né, eu quero derreter esses mecanoides logo, aqui, ó, esse aqui, ó, scanner de subnúcleo, iniciar o escaneamento, quatro componentes e cinquenta de aço, começar a gastar as coisas, né, agora, e aí o que que falta para esse aqui, falta, os componentes de aço, só falta aço, mas eu tenho aço, acho que o Fábio tá trazendo, bom, deveria tá trazendo, pelo menos, pronto, não falta mais, bom, com três desses aqui, três milicianos, acho que é o suficiente, o miliciano, ele não é muito caro, né, ele resolve ali, coisa simples, né, de segurar algum mecanoide mais forte, alguma coisa, porque já já provavelmente vai vir um ataque de mecanoide, porque já faz tempo que não vem, e eu tô no inverno, então não vai ter ataque de humano, é impossível acontecer um ataque de humano atualmente, a temperatura externa tá menos oitenta e sete, e eu, como eu falei, eu já quero começar a pensar na minha área de convivência. O robôzinho aqui, ele tá, ele tá limitado a uma área? Ele tá limitado, né? Sem restrição, pô, por isso que ele não tá indo limpar aqui fora, um, dois, três, quatro, cinco, essas paredes aqui eu vou arrancar tudo, porque eu já quero começar a pensar já no meu grande quartel, né, o quartel que ao mesmo tempo é refeitório e é área de lazer. Desconstrói aqui, como é que o bebê pirosita tá, em termos de idade? Ele tá com um ano e três trimestres e oito dias, mas, sete dias, né, mas sete dias ele vira criança. Boa, Ana, a Ana tá bem, vamos lá, vamos entrar no scanner aqui, começar o escaneamento da Ana. Acelera. Ai, vazão, falei, ó. Pior que eu acho que a Ana vai ficar, eles vão esperar? Eles vão se preparar. O que que é que veio? Aí, tá vendo como foi um ataque bem suave, ó? Fala pra vocês, pô. É, e aí agora vamos mandar os mecanoides pra área cinco, certo? Pra eles ficarem seguros. Esses aqui, eu já vou colocar eles... Ah, tá, a Ana tá escaneando, não dá pra manipular os mecanoides enquanto ela tá fazendo isso. Beleza, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, é o cara que usa pra fazer os mecanoides mais avançados, tá? Que é o subnúcleo padrão, então eu preciso que a Ana passe por esse scanner aqui pra gerar um desse, tá? Aí ela fica... Aqui, ó, doença do escaneamento, ó. Consciência 75, movimento 75 e manipulação 75%. Tá? Toda vez que ela é escaneada, ela fica meio baleada. Vamos pegar os mecanoides agora e colocar eles aqui. Dessa forma. É... Vai ser um ataque tranquilo, eu acho, tá? Eu acho que não vai ter muitos problemas, não. O cara mais problemático aqui são esses dois, ó. Os dois lanceiros aqui. Se vacilar... Ah, muito bom, Fábio. É isso aí mesmo. Satisfalável. Cancela. E cancela. Mas aproveita que você já foi até aí. Transporta esse aço aí. Show, vamos aguardar o ataque agora. Que a Ana tá dando uma relaxada. Os milicianos já tão ali, ó, pra... Pra atiçar o ataque deles. Inclusive, eu acho que seria até legal trazer um miliciano. Não. Acho que não vai precisar. Acho que eles vão... Acho que eles vão vir sim atrás desse miliciano aqui. Vamos ver se eles tão em movimento. Vagando. Vagando. Em movimento, ó. Em movimento quer dizer que eles tão indo atrás do... De alguém. Tá lá, todo mundo em movimento. Se eu não me engano é isso, tá? Porque... Esses aqui tão... Não. Tá tudo certo. Porque quando eles vêm e não tem um alvo. Aí aparece que eles tão indo bater em alguma coisa. Por exemplo, ia tá escrito aqui embaixo aqui. Que tá indo bater, por exemplo, na turbina. Ou tá indo bater no gerador. Ou na bateria. Entendeu? Que geralmente os mecanoides focam... É... Gerador de eletricidade, né? Agora vamos lá, Ana. Termina aí de... Amamentar. Não, não vai dar tempo. Fábio. Vem cá. O Fábio vai ficar aqui. E a Ana vai ficar aqui. Né? Nessa distância aqui as armas deles alcançam até lá em cima. Olha lá. É perfeito a distância com essa arma aqui, né? E os mecanoides ficam de boi de piranha na frente. Qualquer coisa, se caso um desses de lança aqui, ó. Parar no meio do caminho. Aí eu jogo um mecanoide na frente. Tá? Se caso... Ou então se o... Se o ceifador tentar passar aqui, ele não consegue. O miliciano aqui vai travar ele. Então aqui a gente tem três travas aqui com os milicianos. Enquanto isso, eles vão batendo aqui. E aí a Ana também ainda pode usar o pulso cegante lá na frente. Que vai zoar completamente esses dois malucos aqui, ó. Que agora a Ana tem, né? O pulso cegante que a gente roubou do... Do cara do império, ó lá. Agora é tiro nos caras. Ó. Um já foi. Eu dou o pulso cegante aqui, ó. Já pego os dois principais. E agora eles ficam zoados, ó. Ó lá. Cegueira psíquica de uma hora. E aí a gente mete bala neles, ó. Eles praticamente não vão acertar. Só porque eu falei, o Fabio acertou. Tomou um tiro. Ai, meu Deus do céu, mano. A Ana também não tá se ajudando, né? Onde pegou o tiro? Na perna. Tá bom. Tudo bem. Só afeta a velocidade, né? Quebraram minha parede, hein? A Ana parou pra vomitar. Tá uma beleza. Caramba, Fabio. Você tomou esse tiro... Que bobeira, hein? Agora esse aqui vem pra cá, ó. Porque eu sei que ele consegue mirar lá. Aí, ó. Morreu dois. Ceifador travado. Corredorzinho da morte, pô. Aí liberou o ceifador. Fabio, pode se tratar. Será que não é melhor ele atirar? Acho que é melhor ele atirar. Aí, pronto. Vai se tratar, vai se tratar. Vocês dois... Estão liberados. Pode carregar. Ana já prioriza o transporte do milito. Na verdade, é aqui, né? Pra reviver o mecanoide. E aí, depois, já conserta esse muro. Certo? Vamos liberar os mecanoides. Falei que ia ser um ataque tranquilo. Morreu dois colonos meus, pô. Eu nem vi quanto valeu esse ataque. Peraí que eu cliquei no lugar errado. Toda hora eu clico aqui. É aqui, pô. Foi um ataque de 749, ó. Já tinha vindo uns brabos, já, né? De mais de 1500, né? 711, 900 e... Mas tinha vindo um de 1000 e cacetada. 1700 e pouco, se eu não me engano. Ó. Dropou pra nós aqui, ó. Componente. Com esse componente aqui, eu já posso fazer mais um subnúcleo. Ana tá bem? Não, ela tá com fome. Beleza, vamos acelerar. E esperar ela dormir. O robôzinho já tá limpando tudo. Aqui já tá tudo certo. Né? Não pode esquecer que tem que reparar essas paredes aqui, ó. Mas eu acho que pra gente o mais importante agora seria terminar esse cabra aqui, ó. Deixa a Ana comer. Pronto, agora vem cá, Ana. Termina aqui. Aí, boa. E agora aqui eu posso colocar pra fazer. Tá vendo? Agora já vai plasear, só. Tem o abrasador, que é o que bota fogo. Que é... Os mecanoides são imunes a fogo. Tem o piqueiro. Deixa eu diminuir a velocidade aqui, ó. Tem o... O piqueiro, né? Que é o mais caro deles. Em termos de aço. É... Mas ele tem um alcance absurdo, né? O piqueiro. Ele é... E forte. E forte. Tem o tunelador, que pra gente aqui não serve pra muita coisa. E o ceifador, que é o que eu vou fazer. Eu pretendo fazer dois ceifadores. Pra fazer... Né? Pra dar a segurada. Então eu vou fazer um agora já, ó. Aproveitar. Vai lá, Ana. É com você. Na verdade são dois, né? Coloquei pra fazer um só. Aí. Depois eu tenho que fazer mais um núcleo. Pronto. O restante é sozinho aqui, né? A operação aqui é sozinha. Então enquanto esse aqui tá funcionando, ele consome 500 watts, ó. Então eu vou desligar. Apesar que tem um monte de tarefa pra fazer, né? Minhas baterias tão na metade, ó. Tô... Pensando em fazer mais um... Deixa eu tirar o aço aqui. Agora já pode liberar o Fábio pra minerar. Aqui, aqui. Opa! Mais aço aqui, ó. Faltou. Pegou as coisas tudo lá em cima. Pegou. Muito bom. Muito bom. Ó, a bateria já não tá aguentando, ó. Vou ter que desligar. Desligar essas mesas aqui, ó. E esse cara aqui tá ligado também. Putz. Ó, Fábio, não era pra você tá lá, mano. Deixa eu desligar esses interruptor. Aí. Pronto. Como é que tá a geração de energia da turbina? Esse aqui falta sete horas pra liberar ele. E deixa eu colocar aqui também pra ressuscitar os mecanoides, né? Fazer sempre. Fazer sempre. E fazer sempre. Boa. Bateria voltando a encher. Saindo mais arroz. Final deu bom. Falta 20 horas pra eu ter um ceifador. Não esquece que eu tenho que fazer outro scanner da Ana, viu? Fazer mais um scanner já pra deixar pronto. Porque eu tenho material pra fazer os dois ceifadores. Não esqueçam que mecanoides são caros, tá? Eles aumentam o valor da colônia. Vai lá, Ana. Faz mais um. Antes que aconteça alguma coisa de errado, já dá um adianto. Ó, o mecanoide tá pronto. Eles já perderam já o... Já perderam já. Ambiente muito feio. Nós vamos resolver isso aí, Ana. Calma. Calma. Calma que vai dar bom. Não se preocupa, não. Porque eu preciso de mais aço, né? Deixa só terminar. Cadê meu mecanoide? Já tá... Já tá em cápsula de escape. Vamos ver. O'Connell. O'Connell veio com as roupinhas interessantes, viu? Casaco de... De fio. É que ele não tem muita... O fio do diabo, ele é resistente contra fogo, né? O fio do diabo, ele é ótimo pra resistência a calor. Contra frio, o fio do diabo não é muito bom. Mas ele é extremamente resistente, né? Durável, né? O fio do diabo. Animal 13... 11 de tiro. É agora que eu tenho um tanker, mas ele não faz medicina, mano. Não faz medicina. Eu preciso de um médico. Deixa eu ver o perfil, vamos ver. E é doente, tá? Nem ferrando, vai morrer. Eu quero só tentar pegar esse casaco dele. Tá na metade a vida do casaco? Não, tá inteirão. Isso aqui vale um dinheirinho até que legal, viu? É... Vai lá, Ana. Desveste esse cara. Não sei se ele aguenta até lá. Tá muito frio. 3 horas. 2 horas. Ah, morreu. Droga. Não deu tempo. Peraí. Cadê meu... Mecanoides? Ué? Não saiu o primeiro mecanoide que eu fiz? Não, não saiu não. Eu jurava que eu tinha... Ah, acho que ele tava no... No primeiro estágio, né? Ele era o primeiro estágio. Ai, olha o zumbi do psíquico aí. Do nada. Do nada, do nada. 340 de aço. Eu acho que eu vou fazer... Com isso aqui, cada uma dessa aqui me dá 20 blocos, né? Deixa eu ver. Tá, acho que dá pra ligar aqui de novo pra desmontar os mecanoides. As baterias estão cheias. Já tem que começar a me preocupar com a quantidade de... Ah, tá bom. Não ia fazer essa missão mesmo. Tem que começar a me preocupar com a... Como é que é o nome? Com a energia, né? Minha bateria chegou na metade. Ela já não chegava na metade fazia tempo. O zumbi do psíquico acabou. Beleza. Cápsula de carga. Hum... O que que nós... Ah, aço. Boa. Gostei. Eu acho que eu vou acabar fazendo as paredes de aço mesmo, viu? O meu quartel aí melhorado. Vamos trabalhar com ele por aqui, mais ou menos, ó. Tá? Pensando em aproveitar essa parede e deixar a parede dupla aqui, ó. Então eu desconstruiria essa parede aqui. E faria assim, ó. As paredes aqui. Seis pra cada lado, né? Pra dar o tamanho máximo de sala. Aí treze pra baixo. Treze pra cá. E treze pra cá. E aí pra ser parede dupla, tem que fazer assim. Aqui. Aqui. E aqui. Essa sala seria extremamente isolada do frio. E daria um bom quartel. E eu posso ainda dar uma melhorada nela e colocar outra porta aqui pra baixo pra eu ter outra saída. Não é muito bom uma sala com uma saída só. Meter uma porta aqui. E outra aqui, ó. E aqui eu faço a mesma coisa. Vou fazer assim. Eu tô com bastante aço. Tem que usar. Mas eu sei que a parede de aço não é a melhor. Mas eu preciso começar a movimentar essas coisas aqui, ó. Então, com esse isolamento aqui. Com parede dupla. Eu acho que... Mesmo se a temperatura externa tiver em... Vai. Menos 90. Eu acho que uns três aquecedores são o suficiente. Pra manter a sala bem aquecida. Né? Acima de zero graus. Vai. Pra não falar bem aquecida. Acima de zero graus. E aí eu vou... Provavelmente... Isolar essa área aqui. E aí eu faço mais incubadoras pro lado de lá. É... Mais bacias hidropônicas pro lado de lá, né? Aumento aqui a produção de energia. Provavelmente coloco mais uma bomba pra segurar o... A poluição. Ó. Aqui é gelo poluído. Aqui dentro da base. Aqui, ó. É gelo poluído. Então, mais um gerador e mais uma bomba. A crise seja o suficiente. Porque eu acho que uma bomba ela dá conta de dois geradores. É. Acho que eu vou fazer isso. Agora é só acelerar. Provavelmente deve estar vindo mais um ataque. Bastante aço nesses dois meteoros que caiu. Ainda caiu mais um pouco aqui pra mim. E depois quando eu comprar a pedra eu troco as paredes. Pelo menos a externa, né? A interna não vai fazer muita diferença. Apesar que pega fogo, né? O errado desse jogo é o aço pegar fogo. O aço é inflamável. Esse é o erro desse jogo. Mudar o trabalho da Ana aqui pra construção em primeiro lugar. Já tá, né? Já tá, já. É que o reparo... Também tá junto, né? O reparo tá separado agora. Tinha esquecido de colocar a Ana aqui pra fazer o... O... Ela tem que interagir com essa estrutura aqui. Tem que ficar vermelho aqui, ó. Pra tá gestacionando. Né? Eu só... Tava esperando a Ana... Movimentar. Ih, caramba. Não era pra ter feito essa parede. É, a tarefa de desconstrução fica... Ó, acidente de cápsula e transporte de Jonas. E aí, Jonas? O que você tem de bom? Você é um intelectual? Um artista? Tá, vamos ver como é que é o perfil dele. Ele é um nudista lutador. Um brawler, né? E artista torturado. O problema do traço de artista torturado... É... É que ele fica tendo... Esse aqui, ó. Menos oito de ser artista torturado. E aí, ele vai cair no mesmo problema que eu tava tendo com a Lacey. Então, Jonas... Deixa eu ver qual que é a missão. É... Chamado... Uma evangelista chamada... É mulher, pô. O que é que chama Jonas? Você tá sofrendo de abazia... Ah, ainda é abazia. Negar. Tchau. Eu não quero nada que me prejudique mais. Agora, nós vamos jogar... Jogar com o regulamento embaixo do braço, agora. Tira aqui. Essa porta aqui, acho que eu vou trocar. Ah, já troquei. Boa. Agora sim, agora tá gestacionando. E aí, provavelmente, eu vou transformar isso aqui numa outra sala. E aí, o que eu tiver de aço, eu vou fazer mais bacias hidropônicas. E aí... Tá vendo como agora o arroz já tá começando a... Eu só preciso desmontar esses mecanóides, né? O Pabllo limpou aqui todo o aço. Limpou. 386. E aí, pirosita? Você não vai virar uma criança, não, pra ficar enchendo o saco aqui? Já tá com dois anos e um trimestre, já. Tá na hora, não? Invernão brabo. Aí, a Ana já finalizando, ó. Ah, não. Aí, aí, mano. Que... Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu. Fábio, cortar toda a praga. Tem que... Micro aqui. Tem que micrar. Aí, vai lá, meu filho. Acho que ele vai reparar alguma coisa aqui no meio do caminho. É isso. Vai lá, Ana. Planta de volta. Aí, beleza. Essa sala... Aí, faltou o telhado, Ana. Comerciante de combate. Ó, o mercanário tá pronto. Beleza. Agora eu tenho um ceifador, ó. Então, ele vai entrar no grupo... Quantos grupos eu posso ter? Atualmente, dois, né? Vamos mandar ele pro grupo... Pro grupo dois. Ó o preço do ceifador. Mil e duzentos. Ele vale quatrocentos a mais do que o... Do que esses caras aqui. Só que ele é muito mais útil. Eu vou mandar ele pro grupo dois de recarga e deixa ele caído aí no chão. Vamos lá, Ana. Comerciante de combate. Mas eu acho que não tem nada demais no comerciante de combate pra mim. Trinta e nove ele tá cobrando no componente. Ele paga duzentos e dois. No subnúcleo. É. Nada demais aqui pra nós. O máximo que eu poderia fazer seria comprar uns... Trocar uns componentes. Tenho vinte e cinco ainda. Se eu fosse comprar esses oito dele... Seria quinhentos e quarenta. Eu precisava gerar mais quinhentos de dinheiro ainda. Deixa pra lá. Deixa rolar. Ah, não precisa descansar, não. Cápsula de escape. Vamos lá. Aranica. Não quero. Difícil, né? E a Ana... Tá agando o braço agora em derreter mecanoide. Falta mais um. Isso. Agora pode comer. Aí, Ana. A Ana tá embaçada, hein? Não é fraca, não. Depois que alimentar o menino aí, só coloca mais um aqui pra... É dois subnúcleos? Pera aí, acho que eu vi errado. Não, é um subnúcleo só. E por que eu não tô conseguindo fazer outro? O que que falta? Tem o plaste e aço. Tem o subnúcleo. O que que falta? Aço. Plaste e aço. Componente. E subnúcleo. Certo? Tá dizendo que eu tô precisando de materiais. Tá, vou confiar no jogo, né? O jogo tá falando. Estranho porque eu tô mostrando aqui... Não tá mostrando a tarefa aqui pra fazer o telhado, ó. O que será? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Por que que não tá mostrando? Não tô entendendo. Deixa eu ver a área de telhado aqui. Como é que tá? Ah, por isso que eu não tô fazendo o telhado. Pronto. Agora ela vai fazer. Tava proibido de fazer telhado. Pronto. Aí, aqui agora, vai ser o seguinte. Eu tenho aço. Eu vou construir três aqui dentro pra ver como é que fica a temperatura. Um, dois, três. 71 fora. 60 dentro. Acho que a Ana não tem banda, né? Pra aguentar outro mecanoide. Aurora. Muito bom. Ah, é verdade. Eu esqueci de mudar aqui de volta o cronograma pra trabalhar, pô. Acho que eu tô vendo que, às vezes, eles tão pirulitando demais por aí. Esqueci completamente de mudar o cronograma. Arroz tá positivo já, de novo. Ó, vamos ver a temperatura que vai ficar aqui, ó. Ó, três aquecedores. Do lado de fora, menos 74. Agora vamos começar a mudança. Vamos lá. Essa cama aqui, nós vamos mudar ela pra cá. A cabeceira pode ser aqui. A cômoda pode ser aqui. A cômoda não precisa de estar colado, não, né? Mas eu vou pôr aqui, ó. Porque aí, depois, eu posso pôr mais camas pra cima. Então, eu ponho essa cama aqui, essa cômoda aqui. Ela dá conta de chegar nessa cama aqui. O bebê piruzita. Aí, calma. O bebê piruzita pode ficar aqui, do lado da cama. Brinquedo aqui. Caixa de brinquedos. Vou levar tudo pra lá. Vai mudando a disposição. Deixa eu passar o fio aqui em volta, né? O problema do aço é esse, né? Se der uns zits aqui... Por enquanto... Aqui e aqui, ó. Na verdade, eu vou precisar... Passar em tudo. Eu acredito que uma lâmpada em cada ponta seja o suficiente. Dessa forma. Vai começar a mudança, já. Aí, vamos pôr essa TV... Mais ou menos aqui, ó. Certo? A ferradura... Dá pra pôr... Se eu colocar a ferradura aqui... Eu compartilho com a área da TV ali, né? Ferradura vai aqui. Eu posso pôr isso aqui aqui... Que aí eu ponho a cadeirinha aqui... E a mesa aqui, ó. A mesa vem pra cá. Apesar que se eu colocar um pro lado aqui... A área da TV é essa aqui, ó. Não, beleza. Aí o banquinho reinstala aqui... E esse aqui reinstala aqui, ó. Acho que é isso. Comida só ficou longe agora, né? Até que enfim, né? Até que enfim... Uma melhorada na situação deles. Esse aqui é o famoso airlock, né? Só que é complicado fazer isso aqui nos inícios, né? Porque vai muito material. Você tem que fazer duas portas. Tem que fazer a parede... A parede, na verdade, você não precisa nem fazer um pouco mais grossa. Porque você pode colocar duas portas em volta, assim, ó. O que você pode fazer também é colocar um aquecedor no vão da parede. Que ele fica brigando com a temperatura aqui dentro. Então você não tem uma queda de temperatura muito grande dentro da área. Mas já começou a mudança, ó. Então vamos acelerar e deixar eles fazerem tudo. E o que tem pra fazer? É isso mesmo, ó. Ela tá sem banda larga, ó. Eu teria que desconectar alguém. Acho que eu vou desconectar um desse aqui, ó. Um... Um miliciano. Acho que eu vou desconectar um miliciano. Desmontar ele. Aí volta o subnúcleo, pelo menos. Que vale um dinheirinho. Pronto. Agora ela pode ir lá montar o próximo. Ó a temperatura aqui dentro, ó. Suave, suave. Bem iluminado. Tem televisão. Três tipos diferentes de... Agora como é que eles estão? O buff aqui deles do quarto, por enquanto. Interior espaçoso e tal. Seria... O ideal seria o pão piso. Né? Pra dar uma melhorada. Porque... Agora já começa a contar já os outros bônus. Extremamente confortável. Ela quer a boina, né? A criança tá feliz. Recebeu o amor. O ambiente tá feio. Ó, isso mesmo. A cômoda pega ali embaixo, ali, ó. Sem problema. E aí quando vier mais colonos... Já vou mandar essa cama pra cá. Assim. E aí eu já vou começar a montar aqui. Isso aqui não é pra construir, não. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui mais... As caminhas de aço aqui. Só pra medir o... O local. Não é pra construir, não. Só pra deixar marcado. Piso aqui. Se eu coloco, por exemplo, a comida aqui no chão aqui. Tá vendo aqui, ó. O airlock que ele faz, ó. Aqui é menos 72. Aqui é menos 44. Essa área aqui. E aí aqui já é menos 20. Então você não tem aquele impacto de menos 72 quando abre a porta aqui. Beleza. A Ana tá reparando as paredes. É um ótimo sinal. Falar em ótimo sinal, o ideal é que você sempre mantenha pelo menos um mecanoide do lado de fora. Pro lugar onde você quer que seja atacado. Tá vendo? Igual esse aqui, ó. Deixa ele deitado aí, carregando do lado de fora. Caso aconteça um ataque que seja imediatamente, né. Eles vão atacar imediatamente. Eles vão mirar na sua estrutura. No seu aliado mais próximo, né. Aí, ó. Invasão. O que veio agora para nós? Acho que agora já vai vir um pouquinho mais pesado, hein. Tá. E do outro lado? Ok. Eles vão se preparar? Vão se preparar. Vamos lá. Então se eles vão se preparar. A gente pega os mecanoides. Manda para a área 5. Certo? Os mecanoides de combate vêm para cá. É que eles não podem sair daqui porque a Ana não deu espaço para eles, né. E você está aí na onde, filho? Pode ficar aqui. Oxê. Já fica aqui para tancar. Certo? E agora é só esperar o ataque. Depois eu só vou fazer um esquema para fazer várias comidas. E deixar talvez aqui, ó. Talvez aqui. Porque não vai ter tanto impacto abrir essa porta aqui e pegar a comida aqui. E eu posso pôr em uma prateleira. Próxima vez que eles forem pegar a comida, eu vou fazer isso, então. Vou fazer uma prateleira pequena. Botar aqui, ó. Aí fica pertinho aqui a comida. E aí eles pegam já daqui direto. Agora é só aguardar o ataque. Ainda tem coisa no mapa aqui. Você, você, você. Tem mais? Eles vieram sem cápsula, né. Vieram andando. Então não tem aço para pegar. O problema é que tem cinco pequenos. Ó, vieram. Vamos lá. Ana e Fábio acordam. Vem para cá. Os dois. Vocês dois milicianos. Vem para cá. Não sei se esse ceifador está em um bom lugar, viu. Deixa eu colocar essa porta para fechar. Ó, o Fábio e a Ana deram um high five aqui. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Acelera. Boa. Fala neles. Ô, os milicianos tem que ir. Rapaz, eu não posso ir para lá por aqui com o ceifador, não. Será que vale a pena eu distrair com outro miliciano aqui do lado de fora? Para eles não... Porque aí eu faria aqui assim, ó. Um miliciano aqui fora. Distraindo a atenção deles. Ó lá, ó. Eu vou ficar tentando atirar nele lá, ó. Uma hora certa. Ah, o ceifador está lá, né. Tá, pelo menos distraiu um pouco eles. Hum, os quatro estão vindo aqui. Será que não é uma boa ideia eu pegar minha granada, não? Ok. Miliciano morto. Aê, matou num tiro só num... Boa. Eu gostei. Pode matar esse aí também. Esse é o ceifador? É. Ah, estão acertando ele aqui, mano. Isso é muita sacanagem. Boa. Só mata esse aqui. Que aí eu vou fazer uma maldade com esse ceifador aqui. Ih, tá vindo atrás da Ana. Vem pra cá, Ana. Beleza, distraiu eles. Eles entraram aqui no corredor. Mano, você não vai morrer, não? Aí, obrigado. Agora eu vou ir por trás pro ceifador. Como é que ele tá aqui de dano? 51 de manipulação. Eu tenho que distrair esses caras. Mesmo que... Aí, ó. Boa. Vai lá, miniciano. Vai lá, ceifador. Não toma esse tiro, não. Não toma esse tiro. Tomou. Só falta dois. Três, na verdade. Dois. Vai, 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 vai. Encosta nele. Encostou. Nice. Ih! Encostou, mas só tomou uma. Será que vale a pena eu vir pro lado de fora? Acho que vale. Porque aqui tô... Tá ruim a situação aqui. Não tá muito boa, não. Aí, agora eles vão ter que vir pro lado de cá pra tentar me acertar. E eu tenho a vantagem aqui. Valei? Esse ângulo que eles dão o tiro é muito sacanagem, né? Peraí que aqui tem dois. Inverte. Vem pra cá. Sem tomar tiro. Olha. Ah, o Fábio tomou o tiro a um. Mano, que roubo vocês viram isso? O mecanoide tava do lado de cá. Ele acertou o Fábio aqui. E onde pegou esse tiro? No estômago. Caramba, mano. Acertou de novo. Mata! Boa, tá de sacanagem, né? Vai, mano. Aí, matou lá o de lá de trás. Tudo a ver. Eu tenho a vantagem da cobertura aqui. Quanto falta? 20%. Próxima rajada ele morre. Caramba, não morreu, mano. Aí. Libera todo mundo. A Ana tem que... Peraí, Ana. Já... Repara esse aqui. Libera esse aqui. E libera os mecanoides. Sem restrição. E bora. Rapaz. Parou? Ele troca a energia por vida, né? Tá bom. Ele já se curou já da incapacidade de andar. Eu só quero a manipulação dele de volta, certo? O Fábio tá curado. O que é que ele... Eu preciso do recarregador grande pra ele, né? Tem esse detalhe ainda. Aqui, ó. Recarregador grande. Acho que eu vou botar aqui mesmo. O Fábio não tá morrendo não, né, Fábio? Tô aqui vacilando aqui. Certo. A Ana tem que reparar esse aqui também. Na verdade, a Ana tem que descansar. Aí. Descansar, Ana. Comeu. Infecção. Ai, droga. Onde foi a infecção? Na perna. Que coisa de te amputa, Fábio. Não se preocupar não. Que a Ana já tem 8 de medicina. Imunidade 2.6. Eu vou fazer um tratamento com medicina boa. E Eclipse. Só pra ajudar, né? Ô, Ana. Você não vai descansar, não? Tá no limite já, Ana. Aí, entrar em exaustão. Aí, boa. Aí, o meu mecanoide recarregando. Bravo. Preciso montar uma enfermaria pra cá, né? Fazer uma enfermaria pequena. Dar uma ajustada no... No piso dela. Dar uma melhorada na limpeza. E começar já a fazer os equipamentos tecnológicos. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação do Fábio. Eu vou pôr ele pra... É... Tratamento, né? Pôr ele pra tratamento. Pra aí ele aumentar a imunidade. Não, peraí. Ali é tratando ou é tratamento? Espera de tratamento. Aqui, ó. Repouso. Ele tá sem repouso. Por isso que a imunidade dele não tá subindo tanto. Pode ir, Fábio. E a Ana se escondendo no quarto. O bebê pirôsita largado. Vou colocar ele no lugar seguro aqui. Esse aqui é o pai. Tratou da infecção. Como é que tá a infecção atualmente? 83, 87. Beleza. Conseguiu passar a infecção à imunidade. Já pode voltar pro tratamento normal. E já pode sair já do... Do repouso também. Pronto. Desenvolveu a imunidade. A Ana voltou. Ok. É isso, galera. Deu bom. Finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio a gente continua aqui essa brincadeira. Estamos no 5 de abril e maio. Não seria já... É primavera já, né? Chegando na primavera. Acho que já já dá pra fazer... Deixa eu ver como é que tá aqui o evento. É, já dá pra fazer. Já dá pra fazer já pra trazer uma galera pra cá. Mas no próximo episódio a gente vê isso. A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê lá.